O seu Ângelo Haroldo, ele tem 44 anos de idade e está aqui na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Alenquer. Veio conversar com o delegado Edjalmo Nogueira, comunicar a ele que vagabundos audaciosos, eles visitaram a sua residência ali no bairro da Esperança, adentraram lá e adivinham esses elementos, eles fizeram a festa. Olha, domingo nós fomos passar o dia lá em casa, então estava tudo normal. Quando foi segunda-feira eu fui dar comida para o cachorro, aí eu vi que tinham levado mais galinhas de lá. Os elementos foram lá subtrair umas de suas galinhas? Foi, de domingo para segunda. Aí domingo eu fui ver que tinha sumido. Aí tá, sumiu cinco galinhas e um galo. Aí eu, levaram, né? Aí eu não imaginava que eles iam voltar, que eles iam entrar em casa. O que aconteceu? Quando foi terça-feira, de terça para quarta-feira, eles entraram lá em casa. Aí quando foi quarta-feira eu fui levar comida lá para o cachorro, que eu vi a casa estava tudo bagunçada. Aí eu não vi nenhum tipo de arrombamento. Entrei normal e eu vi tudo bagunçado na sala, tudo revirado. É, tudo revirado. Aí eu procurei saber por onde é que eles tinham entrado. Aí que eu olhei, eles entraram pelo telhado. Pelo telhado e aí eles pegaram e saíram pela porta de trás, que tinha uma chave, e levaram a chave. E aí o que eu... E a chave eles subtraíram? Foi. Aí que eu fui ver depois o que eles tinham levado. Peguei e liguei para a minha mulher, se ela tinha ido lá fazer alguma coisa. Não. Aí estava bagunçado na sala todinha, o ventilador jogado perto da tomada, assim que eles estavam testando o que estava funcionando, para eles levaram. E aí revirado o quarto, guarda-roupa, tudo revirando. Fizeram a festa? Fizeram a festa. E aí nós fomos ver depois o que tinha faltado. Aí tinha uma impressora lá, eles me levaram. Eles achavam que não estava boa também. E aí fui ver também, tinham levado um violão da minha filha, de cima em ovo, que eu tinha comprado. E tinha também... Levaram uma cafeteira, levaram uma batedeira, levaram um secador de cabelo. E outras vazias assim da Taupaué, que a gente... Só o que a gente sabe, o que a gente lembra agora. Agora que nós vamos ver lá direito o que está faltando mesmo. E aí sorte minha, que eu já tinha levado de lá, tirado de lá outras coisas... As coisas que tem mais valor, né? Mais valor. Já tinha levado televisão, o som, computador, outras coisas de valor eu já tinha levado. Eles pensavam que estava lá e que também a gente podia ter... Possivelmente que a gente tinha guardado dinheiro, alguma coisa lá, que eles reviraram tudo. Deixaram tudo bagunçado. Agora, seu Ângelo, você entendeu como trabalhador, pai de família, nessa situação é lamentável, né? É, lamentável. A gente economiza tanto para ter as coisas, né? E aí o cara vai lá, saldo e leva. Agora, seu Ângelo, o senhor já tem alguma pista, algum suspeito? Até agora não. Nós estamos atrás aí, vamos ver aí que a gente consegue ver quem foi que fez esse furto lá. Que arrombou, foi pelo telhado, né? Mas vamos ver como foi, que foi por trás. Tenho certeza que foi lá pela parte de trás que entraram. Pela frente não foi, que tem vizinho lá que tem câmera também. A gente, vamos até analisar direito, mas eu acho que foi por trás. Se porventura o senhor pegasse na hora esses vagabundos lá em sua residência, furtando seus objetos, seria de revoltar, né? Rapaz, seria de revoltar. Eu podia fazer uma besteira com eles e faço o mesmo. Agora o senhor veio até a delegacia trazer esse fato ao conhecimento da polícia, né? É, trazer o fato ao reconhecimento da polícia para que já faça uma investigação para ver que a gente tenha uma pista e consiga capturar. O senhor tem uma grande fé em Deus que a polícia vai entrar em campo, vai descobrir quem foram os elementos, vai prender e vai recuperar os seus produtos furtados. É, é isso aí que a gente espera, né? Que a gente estiver vendendo violão, batedeira, cafeteira, secador de cabelo e algumas vasilhas da Tapaué, que a gente não sabe quantas foram. Aí é só nos avisar. E as galinhas também, que eles levaram. Eles ficam observando, né? Sabendo que nós não estamos morando lá, mas pensando que nós tínhamos deixado mais coisa lá de valor. Aí ficam observando, aí não tem ninguém, ficam observando que a gente só vai lá à noite, dá comida para cachorro, ou então durante o dia, ia jogar milho para as galinhas. E voltava e percebeu que nós não estávamos dormindo lá, que não tinha ninguém. Então isso é pessoas que, próximo ali do bairro, ali, que ficam observando. Tá certo. Portanto, nesse momento, o seu Ângelo Haroldo vai conversar com a autoridade policial delegado Edjalmo Nogueira, trazendo esse fato aqui, ó, ao conhecimento da polícia. E eu não tenho nem dúvidas que a polícia civil, polícia militar, vai entrar em campo, vai descobrir quem foram esses vagabundos que adentraram ali na residência do seu Ângelo e ficarão à disposição da justiça. E aí E aí